Eu faço o risco presidente do Géia, nós não passamos aqui, vamos ver, já chegamos aí, hein, boa noite, um abraço, ô, Assi, é, bacão, bacão, tá muito bom o microfone, hein, viu, Assi, pode passar a regra, fechar a conta, como eu fiz no papá, fechar a conta. Foi 100 milharal por mil, tá bom, meu amigo, Assi, tá muito bom o áudio aí, Assi, obrigado, viu, pela sua participação, sempre aí firme forte, um dos coordenadores também do Géia, e vamos que vamos aqui, hein, saindo ali de Mauá, chegando às quatro letras, vamos até São Carlos ali, capital da CAC, E, PY2RBK, Roberto, é, coordenador lá da Rede Brasileira da Amizade, já, já tem a Rede Brasileira da Amizade, né, ô, Roberto, tá aí, deixa contigo, PY2RBK, alô, São Carlos, que é o dois, Tango Lima Xadrez e o Géia.